Mano, deixa o like nesse vídeo, eu tô gravando essa parte aqui Depois que eu finalizei o vídeo já, o vídeo ficou foda para o caralho Depois que eu finalizei, depois que você terminei de gravar Mas provavelmente a edição vai ficar foda para caralho Tô tirando o chroma key aqui que eu usei ele e a cama tá bagunçada Tem que um dia vai ter umas coisas aqui na parede que a gente tá sem condição de comprar ainda Mas um dia vai ter uns negócios bonitos aqui na parede pra ficar um cenário bacana Vou deixar aquela meta de 2 mil likes nesse vídeo para um próximo, beleza? Então deixa o like aí, compartilha com seus amigos aí pra ajudar E se inscreva se você for novo Mas compartilha mesmo pra me ajudar, na moral mesmo Vamos bater 100 mil inscritos qualquer dia desse aí pra gente ter uma plaquinha É meu sonho, já tem mais de um ano que eu tô produzindo conteúdo aqui nesse canal Eu não tenho muita frequência de vídeo, pra quem não sabe né Eu sou editor dos youtubers aí E é por isso que às vezes não tem muito vídeo aqui É porque eu também tenho um trabalhinho na edição né Meus vídeos não são assim, eu gravar e jogar aqui pra vocês Tem que ter um planejamento Esse aqui tem mais planejamento ainda do que o normal E deu mais trabalho do que o normal também Fiquem com o vídeo que tá bem bacana, valeu Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? Bom, não querendo aproveitar, mas já aproveitando essa moda que tá aí do Outfit Eu acho que é assim que se pronuncia né É ué Ah foda-se Mas estamos aqui hoje pra fazer um vídeo diferente de todos que fizeram um vídeo do Outfit lá Do seu estilo maluco Vamos fazer do Rainbow Six Com os nossos personagens falando E aí Pulse, qual é o seu Outfit? Bom, vamos dizer assim Depende né, eu tenho muitas roupas, muitos estilos Mas já que estamos falando de Outfit Vamos falar do meu estilo Elite Bom, pra começar Lá eu tenho um moicano muito estiloso Onde brota cabelo do nada Nessa careca aqui Me deixa com aparência mais transante Do que já sou careca Mas isso não vem ao assunto Vamos falar dos meus pertences Óculos Presente Jaqueta Elite da Segunda Guerra Mundial 3K Fita da última moda enfeita peito Com uma bolsinha pra C4 lá atrás nas costas 500 conto Calibre 12 punheteira Com a cor transante 90K Sinto mais conjunto de bolsinhas Para colocar munição E colocar o meu revolver 3,5 Pistola calibre 38 50K Pistola calibre 38, mano Foda-se A cueca não dá pra mostrar Mas eu tô sem cueca É isso aí, mano Calça jeans verde 4,5 Tem a bota aqui Mas a bota não dá pra mostrar Não sei porquê Câmera fotográfica Autotecnologia 10K A somatória de tudo Fica na média de 1.800 De créditos no Rainbow Six Caralho, meu irmão Tá bom mesmo, hein Continuando aqui Nossa entrevista De Nada a ver Não sei o que lá É só brincadeira Tá bom Leva da brincadeira Vamos entrevistar aqui a Ash A Ash maravilhosa Essa Ash linda Gostosa Ai, essa mão atrás dela Aqui assim Olha que delícia Mano, ó Dá uma palpada na bunda dela Ai, safado Ai, o que cachorra Como foi? Tá falando ai aí Sai fora Seu tarado Então Ash, vamos lá Quanto custa o seu outfit? A sua roupinha linda, maravilhosa Bom, vamos lá Óculos, presente Boné Estilo do FBI Mas sem o FBI Presente também Blusinha anti-mordida zumbi Presente Colete e cinturão Segura balas Com bolsinhas pra munição Presente também Metralhadora Presente Calça Presente Foi tudo presente Que a Ubisoft deu pra todo mundo Ai, que legal A Ubisoft tá ostentando então, né Beleza Tudo presente Caralho Isso não teve nada a ver Mas beleza Mas é verdade, pô Foi tudo presente Quem não ganhou essa porra? Todo mundo ganhou, pô Ninguém comprou esse negócio Me fala quem foi o otário Que comprou o da Ash Bom, então vamos lá Continuando a nossa entrevista aqui Vamos entrevistar a nossa amiga Twitch A menina do choque Bom, já que é para ostentar Então vamos aqui Vou apresentar o meu uniforme de elite Muito lindo Maravilhoso Que dá uma amaciada na minha bunda Um destaque muito lindo Começando pelo meu chapéuzinho Maravilhoso de marinheira Paguei 2k Meu uniforme aqui Minha blusa com proteção No ombro esquerdo 3k e meio Cinta com bolsinhas Com chaves Ferramentas para consertar meu drone Paguei 20k Luvas Emborrachadas Anti-choque Paguei 1k e meio Minha famas aqui Com pintura de madeira Essa arma linda e maravilhosa Paguei 83k Calça Estilo anos 90 Que vem até o ambíguo 2k e meio Cinta para guardar o drone Um conjunto com a cinta do revólver 600 reais Joelheira Para quando eu ficar de 4 Não machucar o joelho Paguei 300 Drone de choque Estilo tanque de guerra Das antigas 50k Não posso esquecer Do meu revólver O famoso seu buceta Paguei 500 conto Caralho Mano Esse uniforme Te deixa gostoso Meu amigo Mas fica muito boa Minha namorada Para mim bater Depois desse vídeo Mas então fica boa Então fica Um choque Bom E por último Vou entrevistar aqui O nosso amigo Sledge Na verdade Era para me entrevistar o Thermite Mas eu não entendi Dinheiro para comprar o Thermite Olha para você ver Eu só tenho 11 mil E o Thermite Desbloquear a gente FB SWAT O Thermite está 12 mil Eu não tenho dinheiro para comprar Eu estou na crise Os agentes nessa conta aqui São caros Eu não tenho culpa Então infelizmente Não vai dar para entrevistar o Thermite Por que o Thermite? Porque o Thermite tem a boca para fora E dá para fazer aquela animação Da boca mexer E com o Sledge Ele não tem boca Ou eu boto uma boquinha nele Só para zoar Então vamos botar uma boquinha Só para zoar né Senhor Sledge Estamos aqui para entrevistá-lo Conta para nós aí O seu outfit De saideira Aqui para o vídeo Boa igola Vamos começar aqui então Pelo meu chapéuzinho vermelho Não é o chapéuzinho vermelho Tá É o chapéuzinho vermelho Aqui de Oficial de bombeiro Que é o que eu sou atualmente Paguei 300 Essa máscara aqui Que vocês estão vendo Linda e maravilhosa Elite Cor de bosta Foi presente Ela vem com o uniforme já Camisola Bruta do exército 3K e meio Cano de respiração Que vai dar não sei aonde Eu acho que essa porra Vem do pinto mesmo Ele vem junto com a máscara É presente também Essa fita vermelha aí E verde Paguei 2K Kit de bolsinhas aí Para guardar munição Paguei 20K Calça normal aí De mendigo Essa é uma calça de mendigo mesmo aí Paguei 6K e meio Submetralhadora Com a estampa Elite Vou dar uma balançada Para sair a negócio do lado aí Muito linda e maravilhosa 300K Minha metralhadora aqui Muito linda Com estampa de madeira também Foi 80K É A submetralhadora é mais cara Do que essa porra aqui Barreta biúnica Que não é uma barreta né É um É uma rola monobola Você vê É um pau Com uma bola só Paguei 10K nela E isso é o meu outfit Tomando tudo aí Dá 1.800 créditos No Rebo 6 E eu vou finalizar meu vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o seu like Provavelmente esse vídeo Que deu um puta trabalho Para fazer Mano Sério Olha isso Aqui a gravação com chroma key Eu estou com a cara Olhosa Tomara que não fique ruim no vídeo 25 minutos de gravação É nóis mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like aí Compartilha esse vídeo Para me ajudar A continuar produzindo Esses conteúdos aqui Porque quem não sabe Eu sou editor do Patife Estou começando a fazer uma edição Polipão também E do estéreo Eu sou editor deles 3 Por enquanto Eu não tenho muita frequência de vídeo Por conta disso Porque eu trabalho A minha sustentação O que me sustenta É trabalho com edição Entendeu? Então o canal que não me sustenta Mas continue compartilhando aí Continue dando like no vídeo E se inscreva Mas compartilha mesmo Para ajudar aí Vamos embora Tentar subir um pouco Mais um pouco O alcance do canal Para a gente bater 100k Qualquer dia desses E me motivar A continuar trazendo mais conteúdos Tipo esse aqui Bem planejado Tá ligado? Com roteiro Essas paradas E uma edição bem mais da hora E engraçada E diferenciada Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Deixa eu mandar um salve aqui Para uma pessoa Que comentou no último vídeo Só para Não ficar em branco Então salve para vocês aí Mano Vou falar só um nome aqui rapidão Bruno Gamer Falou canal foda Mano tamo junto O Zecker Como tem o Igor Não era gay Tamo junto também Mano é nóis GamesSVR6 Salve mano Tamo junto também NinjaKawa Salve SargentoYT Tamo junto Salve também JVGamer8X Salve mano Tamo junto Continue comentando aí Comenta aí o que vocês acharam do vídeo Vocês gostaram Gostaram desse tipo de vídeo Comenta aí Bora ver Talvez eu trago mais Beleza? Esse aqui deu mais trabalho Tive que usar chroma kit Tive que fazer personagem Mexer a boca Maluco Deu outra parede Na porra Deixa eu tirar esse chroma kit